Bom dia, boa tarde, boa noite, meus meninos e minhas meninas, meu quarto ano da cidade de Feira de Santana, aliás, meus quartos anos, né? São várias turmas aí. Hoje nós iremos ter aula de Matemática e Ciências da Natureza. Eu sou a Pró-Mirti e para quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, gente, ative o sininho, deixe seu like, tá? Para que vocês possam estar acompanhando aí as novidades, né? As nossas aulas. Você já parou para pensar quantas espécies de fauna e flora existe na Floresta Amazônica? Pois é, esse bioma abriga a maior floresta tropical do mundo e hoje, nesta aula, você vai assistir um trecho do filme Amazônia 3D, que conta a história aí, uma história bastante interessante, né? Do castanha, um macaco prego que foi criado em cativeiro, mas acaba parando no meio de uma floresta, que é a Floresta Amazônica, e vivendo grandes aventuras. E para isso, vocês vão acessar ao link que tá aí no bloco de vocês, ou vocês também, e ou não, e vocês também vão acompanhar aqui, que a Pró vai colocar agorinha para vocês. Vamos ao vídeo? Para um bichinho criado dentro de um apartamento, conhecer sua verdadeira casa vai ser uma grande aventura. Meu nome é Castanha. Eu sou um macaco prego. Essa aí é a Rita. Ela que cuida de mim, mas acho que a gente nunca mais vai se ver. É que o pai da Rita me vendeu para um circo. Acho que a saudade já começou. Nunca tinha andado de avião. Socorro! Segura! Caramba! O avião caiu. O que eu faço agora? Para um bichinho criado dentro de um apartamento, conhecer sua verdadeira casa vai ser uma grande aventura. Uau! Parece um mini rinoceronte. E ele voa! Que planeta é esse? Agora bateu uma fome. Será que eles falam macaquei? E na Amazônia, descobrir seu lado selvagem é questão de sobrevivência. É. Acho que estou aprendendo a me virar na floresta. Tio, onde surgiu essa deusa? E para conquistar essa macaquinha, ele vai ter que usar todo o seu charme. Eu vou ficar com você. Comigo? Aham. E a gente vai criar um novo bando. O Bando do Castanha. Venha com toda a família nessa grande aventura conhecer a Amazônia. Amazônia. Com as vozes de Lúcio Mauro Filho e Isabelle Drummond. 26 de junho nos cinemas. Aqui nós temos apenas um trailer, né? Desse filme, Amazônia. Se você tiver a oportunidade de vocês encontrarem esse filme, que seja no Netflix, que seja no YouTube, aonde vocês encontrarem, façam. Vejam esse filme, que ele é bastante interessante. Ele tem tudo a ver com a aula que nós teremos agora. Porque nós vamos falar sobre biodiversidade na floresta amazônica. O que é biodiversidade? Para o biovida. Diversidade de vidas. Então, nós vamos falar sobre essa diversidade de vidas que há na floresta amazônica. que diz respeito à fauna, que são os animais, e à flora, que são os vegetais. Após essa aula, vocês vão escolher aí dois animais que aparecem no vídeo que a Pró mostrou agora, né? E pesquisar sobre suas espécies, tá? Pegue o seu caderno e não se esqueça de registrar a fonte da sua pesquisa. Então, vocês vão escolher dois animais desse vídeo aí que a Pró colocou para vocês, a Amazônia, tá? Quem quiser assistir o vídeo à parte, está lá no bloquinho de vocês, em orientações do aluno, né? Tem o link desse vídeo. Ou então, vocês podem rever esse vídeo que a Pró está gravando agora, tá? Para vocês. E escolher dois animais ali, duas espécies, pesquisar sobre elas, fazer o registro no caderno de vocês, não esquecendo de registrar ali, de anotar ali, de onde foi que vocês tiraram aquela informação, certo? Que isso seria a fonte da sua pesquisa. A Amazônia aí, né? Se tratando aí do bioma, né? Abrangendo nove países, como o Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname. A Amazônia abriga a maior floresta tropical e a maior bacia hidrográfica do mundo. Juntas a bacia e a floresta amazônica colaboram aí para a estabilidade do clima e da temperatura de todo mundo e com a regulação do sistema de chuvas que abastece diversas partes do país. Nós não estamos falando da Amazônia, estado do Amazonas, né? No caso, o estado do Amazonas. A gente está falando da Amazônia, né? Que é um tipo de bioma que vai abranger não só o Brasil como outros países também. Essa Amazônia que vai abrigar a maior floresta tropical do mundo, né? E a maior bacia hidrográfica também do mundo, ela colabora com o controle, né? Com a estabilidade do clima, da temperatura do nosso país, né? Em nível mundial, mas se tratando, se falando de Brasil, ela vai controlar aí para a temperatura. Por quê, Pró? Porque as plantas, elas transpiram. Se elas transpiram, elas liberam para o ar, né? Água, né? E essa água vai fazer com que a umidade aumente, né? E tenha também aí maior quantidade de chuva abastecendo todo o nosso país. A floresta amazônica possui a maior biodiversidade do mundo e assegurar a sua preservação é fundamental para poder garantir a sustentabilidade natural. As diversas espécies encontradas na floresta também são importantes para a produção de medicamentos, cosméticos, né? Controle biológico de pragas. Não estamos falando aqui somente de animais. Nós estamos falando também de vegetais. E essas plantas, elas são utilizadas na produção dos cosméticos, de medicamentos, né? Há também os animais que auxiliam aí no controle biológico de pragas também, né? Para além de toda a sua importância ecológica, a Amazônia ainda é o lar de grande parte dos povos indígenas. Não se trata apenas de um local onde tem uma grande quantidade de espécies de plantas, espécies de animais, mas se trata também do lar de povos indígenas, né? Ou seja, a preservação dessa área, além de ser fundamental para a saúde do planeta Terra, né? Todos nós, seres humanos, ainda é crucial para a sobrevivência da cultura indígena. Não se trata somente de ajudar a preservar a Amazônia pensando na nossa saúde, mas também, também, não significa que não é para isso, porque é para isso também, mas também para que permaneça ali, para que sobreviva a cultura indígena também, certo? Quais as características da Amazônia? Ela está localizada na região norte do Brasil, né? Ocupa aí uma área de mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, cerca de um terço da área total do país, né? Ou seja, se você dividir o Brasil em três partes, uma dessas partes seria da Amazônia. O clima dessa região é equatorial, ou seja, é um clima quente e úmido. O solo é rico e apresenta aí grande ciclagem de nutrientes, grande quantidade de nutrientes. No entanto, a redução da cobertura vegetal pelas ações antrópicas, né? Ou seja, pelas ações do homem, tem gerado grandes impactos. E uma das principais características desse bioma é a presença de uma imensa área ocupada aí por florestas ombrófila densa, né? Ombrófila que vem do grego aí, amigo da água, ou seja, plantas que sobrevivem, que vivem da água ali, né? Dentro de... Com a presença excessiva de água. Plantas aquáticas também, né? Na Amazônia, encontra-se a maior bacia hidrográfica do planeta. Os rios da Amazônia escorram aí cerca de 20% da água doce do mundo. 20% de água doce tem... Todo mundo vem de lá dos rios da Amazônia, né? Biodiversidade na Amazônia. A Amazônia é uma das regiões do mundo de maior biodiversidade, como eu já tinha dito pra vocês, né? Com a maior diversidade de vidas, de seres ali, servindo de habitat para inúmeras espécies de animais e vegetais. E vamos falar sobre um pouquinho sobre a flora e a fauna, né? Aí temos a flora amazônica, ela é extremamente diversificada, apresentando cerca aí de 40 mil espécies de plantas. Essas espécies são de extrema importância, não só para o equilíbrio do ecossistema, mas também por seu valor econômico, sendo utilizado, por exemplo, na alimentação e na fabricação de medicamentos. São exemplos de plantas pertencentes à floresta amazônica, a andiroba, o bacuri, a castanheira, o açaí, o tão famoso açaí, a seringueira, entre outras. Nós temos aí o açaí, que essa imagem aí do lado representa o açaí, né? Que é culturalmente aceito em todo o Brasil, né? As pessoas costumam consumir muito o açaí. E tem a seringueira também, que é utilizada na fabricação de borracha, certo? Na fauna amazônica, né? Assim como a flora, a fauna amazônica também é bastante diversificada, apresentando cerca aí de 1.300 espécies de ave, 3.000 espécies de peixes, 427 espécies de amphibos, 378 espécies de répteis e mais de 300 espécies de mamíferos. São exemplos de animais pertencentes a essa fauna amazônica, o peixe-boi da amazônica, o boto-vermelho, a lontra, a ariranha, entre outros. Como a gente falou na outra aula também, né? A onça-pintada, a arara-azul. A aranha é um animal encontrado na Amazônia que se encontra em extinção, assim como a onça-pintada e a arara-azul também são animais que há na floresta amazônica, mas se encontram em extinção. E por que acontece essa extinção, gente? Por conta da ação humana ou a caça exagerada de alguns animais ou também por conta da destruição do habitat, que é o ambiente natural desses animais. Importância da Amazônia. Por que a Amazônia é importante? Ela atua na regulação climática, tem influência direta sobre os regimes de chuva no continente, que é o que eu falei para vocês, né? Devido a essa floresta que é imensa, as plantas realizam a fotossíntese que fornece oxigênio para a gente e, além disso, as plantas também transpiram. Então, elas liberam vapor d'água para a nossa atmosfera. E com isso, com essa grande quantidade de água, o ar úmido aí, há também o acúmulo dessa água, né? Que faz com que o regime de chuva aumente. Ela atua também na retenção de carbono atmosférico por meio da absorção desse gás pelas plantas, né? O que faz com que diminua a quantidade de óxido de carbono, que é o CO2 ou o gás carbônico, que é liberado na atmosfera. Elas retiram da atmosfera o gás carbônico e transformam em oxigênio. Então, elas absorvem gás carbônico e liberam o gás oxigênio, que é o gás puro, o gás limpo, que a gente precisa para poder sobreviver. Porém, a Amazônia, ela vem sofrendo grandes ameaças. Que tipo de ameaças são essas? As queimadas, né? Que, às vezes, é devido à ação do tempo, né? Muito seco. Ou também pela ação humana, né? Às vezes, tem uma rocinha ali, quero limpar aquela roça, coloco o fogo e o fogo acaba se espalhando, né? Pelo desmatamento também, seja para a estação de madeira, seja para a abertura de áreas para a agropecuária, né? O desmatamento também é uma ameaça à Amazônia, né? Inclusive, está sendo tema nos nossos jornais, para quem está acompanhando aí hoje, né? E se cobra bastante ações para acabar ou amenizar esse problema, né? Que a Amazônia vem sofrendo. A mineração também, né? É uma ameaça à Amazônia. A construção de obras de infraestrutura, como as hidrelétricas, também é um tipo de ameaça à Amazônia. E não se esqueçam, preservar a natureza é preservar a si mesmo. Somos parte dela. E a prova vai dar um tempinho aqui, né? Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Aproveite esse tempo para poder realizar as atividades, ir ao banheiro, tomar aquela água. E daqui a pouquinho a gente volta, tá? Um beijinho e até mais!